Eu acho que faltou para a esquerda brasileira, para esses que dizem que as lutas, as lutas que para nós, para mim, a minha luta do meu protagonismo está ligada à luta da mulher negra, à luta do homem negro, à luta contra o encarceramento e várias outras lutas afins. Mas a falta de diálogo coloca a luta de um na frente do outro. Então, quem está falando, com certeza, ele se identifica com a minha história, mas ele nunca viveu a minha história. Então, a minha história não é tão importante para ele, ele quer focar na história dele. Quando você pega, a partir do pragmatismo, do livro, da leitura, a luta de classes, então quer dizer, é o foco e disciplina no passo, então tudo que te desfoca disso vai te tirar do seu objetivo. Só que o que te desfoca são pessoas, são vidas. Então, quer dizer, as pessoas falam em consciência humana e não querem discutir consciência negra. É a mesma coisa. Então, como é que a gente pode discutir, se você coloca o corpo humano como um tecido humano, você vai falar, olha, a gente pode até falar em corpo humano, em tecido humano, em consciência humana. Mas está vendo essa parte aqui da consciência humana? Olha esse tecido aqui, está todo machucado. Vamos passar uma pomadia nele? Vamos tratar bem isso aqui para depois a gente discutir lá na frente uma perspectiva de consciência humana. porque foi dada uma hierarquização do ser humano, os melhores e os piores. Esse livro que fala que não é importante essa nossa luta, que ele desfoca o capitalismo, ele é o mesmo livro que hierarquizou para depois justificar o encarceramento, a escravidão. Então, os livros, geralmente, contam os verdadeiros fatos, ele conta uma história, por isso que é necessário uma literatura negra, uma literatura periférica, divergente. O que nós vemos hoje, esse levante da direita no Brasil, e até vamos colocar num sentido mundial, é algo que se a gente tivesse se preparado mais à base, no sentido de uma liga africana, uma liga africana, de uma confederação, sabe, de nos reunirmos para ter um debate, a gente já saberia que teria um enfrentamento praticamente natural, porque nós avançamos. Então, quer dizer, o outro lado ele vai falar, mano, vamos reagir. E nós pensávamos, né, que, poxa, está conquistado, está tudo, nós não preparamos, nossos quadros hoje estão na parede, Marighella, Zumbi, Danara, Cotirene, estão nas paredes. Nós precisamos de quadros perambulantes, gente andando para a gente falar, olha ele ali. O movimento político, né, ele está muito ligado à política partidária, a estar no centro, e a quebrada, eu estava na quebrada, então eu não era detectado. O sensor, mesmo, né, do movimento social não conseguiria me captar. O grande chamamento público para mim, né, foi primeiro o soul, que era um entretenimento, o funk, o disco, eu passei por tudo isso, o break. Aí o break foi quando você passa a fazer movimentos no chão, né, aí isso já era uma coisa muito, era muito violento, né, para a sociedade. Então, a gente passou a ver muito mais a discriminação apenas por a gente ser pobre, né, sabe. Então, tinha alguma coisa a mais. Tinha origem, mas tinha também o que a gente estava fazendo e que era ligado ao que aquela origem produzia, gerava. E Racionais foi o chamamento público. O é de todos para nós. Chamou, né, não é de tais, né, de tal, de tal. Racionais, em 1988, o local sur-urbano, tanto em São Paulo como no Brasil, foi uma coisa. Nem a gente acreditava mesmo que era música, porque todo mundo falava, a gente não aparecia em nenhum lugar. A gente, a comunidade gostava da gente, na mesma hora também gostava de outros estilos, a gente achava que nós éramos eternos amadores e amantes, né, mas não era música, né, a música era quem cantava, quem tudo. E aí, aos poucos, a coisa foi dando certo, começou todo um circuito, um circuito paralelo a tudo que existia. Então, aquela casa de show que ninguém ia, era onde a gente fazia o show, a gente ia fazer, nós chegamos aí a fazer turnê de 200 apresentações por Brasília, sem ninguém saber onde a gente estava, Brasília conhecia a gente. A gente odiava rock and roll, porque, pô, Brasília é a capital do rock, não tinha espaço para nós, né. Então, pô, do que rock and roll o quê, mano? É rap, mano. Rap, é break, né. E aí, a gente pegava, como não tinha espaço nas casas de show, a gente ia para onde? Dos sons, né, mano, na casa. Tinha aniversário dos outros, estava tudo na porta, dava que vacilava, nós caímos para dentro, para assim, até botar nós para fora. Então, a gente já nasceu nessa verborragia e nascemos num território de conflito, né. E só em 90 que começam os movimentos sociais, a partir dos trabalhadores, movimentos sociais, começam a, pô, o que esses meninos estão falando aí? E aí começa, né, essa proximidade, o MST, começam esses encontros a princípio casuais, depois, eles investindo em algum debate, algum encontro, né. Nós não tínhamos condições de montar nada assim mais organizado no sentido financeiro. E foi crescendo, cresceu de uma forma que a gente não acreditava, a música, né. Aconteceu um isolamento, sabe, a comunidade ficou muito carente da gente, só que nós já tínhamos despertado nessa comunidade carente a querência, eu quero também. E aí, nós sabemos que a discussão política aprofundada na comunidade da época, nas periferias, e lá, assim, quem tem proceder, quem ajuda, tá, e aí chegou outros lá, né. Chegaram outros nesse espaço físico deixado, você vê hoje que você tem grupo de rap de direita, porque fala, mano, o cara é gente boa, o cara me trata bem, o cara me dá espaço, o que a esquerda não me deu. Eu vejo que ele tá errado, mas eu percebo também que essa distância da esquerda brasileira, né, da casa, da esquina, do beco, né. Desfoca do Congresso, agora vamos pra comunidade, mas eles não entendem, as pessoas não entendem, principalmente a assessoria dele, né, o homem quer, mas os caras não querem isso, é por aqui o caminho, aí falam, rapaz, vem por aqui, que a gente sabe, o traçado aqui é nosso. Então, hoje, não vou dizer, eu jamais desistirei de uma caminhada dentro da minha comunidade, mas hoje tá muito complicado. Então, quer dizer, a minha fala, o que eu tô colocando aqui, já foi 100% consenso na comunidade. Hoje você já fala, se eu mantém dissidência, ela volta. Já tá uns 20% lá meio revoltado, que essa ideia aí não rola mais. É preciso olhar nos olhos e falar, cara, eu amo vocês de verdade, mesmo com os erros, sabe. A gente tá com vocês, independente de qualquer coisa. Nós somos a mesma coisa que vocês, nós estamos aqui juntos, né. Porque isso não vem sendo feito. Por exemplo, vou te colocar, a maioria, grande parte das ONGs, das organizações não governamentais, eles chegavam na área problemática, eles estavam habitando a comunidade, mas eles ficavam assim, sabe, de oito e meia, da hora que o sol nasceu até antes do sol baixar. E o bagulho, o bicho pega na hora que o sol baixou, mano, sabe. Hoje, quando a gente fala de um índice de desemprego no Brasil aí de 13, 14, 15%, é mentira. Porque na quebrada é 90%, cara, vamos nas esquinas. Os moleques que querem trabalhar não têm trampo e a boca chama. A boca chama porque a boca clama. Então, é muito difícil. Daí que a gente tem que discutir política de cotas realmente, a gente tem que discutir as ações afirmativas da comunidade, que a gente tem que contar que não é uma esmola, as cotas, não se trata de uma esmola, e explicar isso na comunidade. O rompimento para nós hoje de qualquer tipo é ruim. Eu acho que a gente só tem que ter rompimento com aqueles que sempre atrapalharam, que estão do lado de lá, olhar de frente. E chamar os nossos, ter paciência para colocar os nossos de lado. Isso está faltando para a gente também. Essa divisão do Brasil é ruim para nós, porque nós somos a maioria. Se divide a maioria, quer dizer, a minoria vai ficar com mais gente. É pegar e bater de porta em porta. É um tempo político que vai necessitar de um espaço cronológico muito grande, porque a gente desapercebeu disso. E te falo de coração, com todo respeito, o hip-hop vem falando isso há muito tempo. As lideranças, os parceiros mais, sabe? Vocês conhecem aí, essas pessoas que têm uma grande sensibilidade ao hip-hop que se destacam. Todos têm, mas isso é natural, algumas pessoas perceberem mais rápido. A gente vem falando isso há muito tempo. Você vê o que a cooperativa fez, né, mano? O Sérgio fala, mano, o bar é o plano dos caras. Nós estamos sabotando o bar. O bar é onde vai acontecer a chacina agora. O bar é onde o cara prende. Então, quer dizer, o bar foi um local criado na quebrada para os caras encontrarem mais fácil. A gente está ressignificando o bar. Então, o bar hoje é um quilombo cultural. Olha que louco isso. É profundo, pô. Os caras aqui não vêm mais para prender, velho. Porque os caras vêm aqui e acham é livro. Aí é complicado. Os caras estão lendo, né? O Paulo Freire fala assim, o opressor vive na consciência do oprimido. Então, essa disputa política nossa, sabe, no Congresso, na disputa, ela é super importante, mas ela para mim fica em background no sentido que eu falo, mano, se o opressor está na cabeça dos oprimidos, eu não preciso acabar o opressor lá, eu tenho que libertar o oprimido aqui. Então, é por isso que você ouve o desdepoimento. Mano, essa letra mudou minha vida agora. Ela nasceu direto na cabeça do cara. Só que ele tem que ter um tratamento mais longo. Porque quando você desperta alguém para ele virar protagonista, a primeira coisa que ele fala, Mano, eu vou oprimir alguém. Eu agora já estou sabendo como é que é, né? A classe E que foi para D, ele hoje olha, mano, ele chega lá na igreja e fala muito obrigado, meu Deus, por me dar saúde, para ter vencido essas batalhas tuas. O PT é o caralho, Lula é o caralho, isso aí fui eu, porra. Ele não entende que foi uma política de enfrentamento, uma disputa política que proporcionou que ele tivesse força para caminhar. O partido não fez o trabalho completo de pegar, chegar aí na comunidade e falar, ó, nós estamos, nós proporcionamos isso aqui, assim, sabe? Vocês são importantes, mas eu quero falar que também nós somos importantes na engrenagem. Então, todo mundo junto, isso aqui vai caminhar. E outra coisa, não fecha as portas aí, não. Abre aí que a gente tem mais gente para vir. Nós tivemos a oportunidade de ter uma TV nossa, de ter um canal nosso, de construir centros e espaços de debate. E não construímos nada, nós não temos um terreno, velho, para falar assim, ó, vamos construir aqui na nossa casa um espaço de debate, de diálogo, não temos nada. Sabe, nós somos inquilinos, a gente paga aluguel. Isso foi um erro estratégico, mas por quê? Porque faltou o livro, faltou, sabe, a liderança negra que já pensava, os pensadores intelectuais negros. O PT reúne um monte de intelectual negro aí. Quantos que se reuniram com nós? Nenhum até hoje. A gente conhece um esporadicamente, esporadicamente ali. Então é muito difícil, né, você continuar e... Porque chegou um ponto do hip-hop que a gente até perdeu, perdemos o rumo. Não é que perdeu o rumo, mas falamos, mano, está grande demais, como é que nós gerenciamos isso? Sabe, tinha que ter uma gerência maior, tinha que ter mais apoio. Digitei no impulso, já com teclado em curso, o aplicativo trava. Ampliei o zoom, todos os amigos, amigos em comum, out lá. Messenger para cada um, 5 mil no perfil, nenhum para refil. Ninguém abriu o face, todos no backspace. Área de trabalho histórico, menu, timeline, todos em off, barra, só eu online. Periféricos no gabinete, no enter e sai. Monitor, arrastou, não, controlador, acai. Dell é mais, me salve dos maus, dos paus, de cap, os local, shift, gerenciador, resiste. Na placa mãe, pad, control, alt, Dell. Processador, memória, superou o Intel, atalhos do pente, links, PGA, 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 delete no arquivo. O HD deu pau, versão Wi-Fi, era 3G e fiquei fora da área, função vai te dar app. Escada por escada, cada janela, entrada e saída está fechada para você. Aqui, fim, sem home, sem fã. PGA virada, clique nessa fonte, Erez, nesse seu perfil. Calou, subiu a temperatura do processador, do capacitor. Para lixeiro, vírus letal que você transmitiu. Dali, Salvador, não, controlador, Brasil. Atirei no impulso, já com a batalha em curso, a carabina trava. Agora, quem me salva, o rádio não fala, o transmissor falha. Traído pelo amuleto, o sniper do gueto. Meu covil curtiu, dormiu até as 6 da manhã. Acordou, capotou, não, tomou café da manhã. Dormiram todos amontoados, só eu de pé. Tomei café gelado, acordaram no susto, correria. Aquele entra e sai, bala acertou. Ai, soldado controlador e vai, Deus é mais. Livre minha derme do verme, de boi na preta e bota, dedo em riste, gerante resiste. Conhecimento da área, facilita o controle. Cara sorrindo, imitando emoji. Mãe, ainda não foi hoje. Cada beco e viela, cada currutela, nasci pra ela. Sou vulgo, desce e subo. A transversal e a paralela, uai, pai. Passou um tempão fora da área, justo depois do susto, sobe com a cara de leal. Olha, cada barraco, seu fraco, lacrado, porta cortina. Joga a tina, trocou cabeça, sobrou guilhotina. Rapaz, vai riscar do mapa, deixar sua capa. Pneu aqueceu, frango frito, tá servido na chapa. Catinga vem, subiu, de verde oliva e fuzil. Dali, Salvador, Brasil. É preciso misturar rua com argumentos, sabe? Então, quando a gente fala assim, programado para morrer, nós é. Sabe? Eu acho tão importante quanto quando Rui Barbosa falou lá, nós é, que somos brasileiros, na conferência de Haia, que ele foi para a serviço e começou com o nós é, né? Todo mundo, puta, é mesmo. Aí que somos brasileiros. Ele acerta o português, né? E sai aplaudido de lá como um gênio. Então, nós precisamos de ser gênios nessa arte de ter o argumento, mas de ter a verdade. Porque as pessoas hoje que você vê, por exemplo, horário político, que falam bem, que colocam todos os argumentos, são todos em prol, né? O rap, o protesto, é um protesto negro. É um processo, para ser mais entendido. O rap é conflito diaspórico, mano. Rap é diáspora. É África perambulando. E não dá para abrir mão disso. Senão a gente abre mão de uma luta histórica, né? E é o que vem fazendo. Para enfrentar isso, precisamos de quadros não só na parede, como eu falei. Os quadros estão na parede, os exemplos estão na parede. Nós fizemos de quadros historicamente relembrados, mas de quadros perambulantes. Porque para o partido, muitas vezes, a disputa é o que acontece no centro, né? E, assim, no centro, eu, sinceramente, com todo o amaldiçoamento do PT desde 1980, né? Como partido, eu acho que a luta do centro ainda é muito forte. Eu acho que o partido tem que se fortalecer ainda mais na base, para que ele possa disputar o centro com mais peso. Por exemplo, nós temos uma conta para fechar com o Partido dos Trabalhadores, principalmente com o governador Rui Pimenta, que disse que foi um golaço, né? A chacina lá da... Certo? Certo? Certo, é a legalidade, né? É. Então, e ele continua governador pelo Partido dos Trabalhadores. Isso é muito complicado. Quando a gente vê que, mesmo com ações como Juventude Viva, mesmo com a CEPI, nós não conseguimos reduzir a curva da letalidade de jovens negros no Brasil. Ou seja, nós não conseguimos avançar na PL 4471, que trata dos autoresistentes e resistência seguida de morte. Nessa derrocada, quem está sofrendo é nós, porque os caras que sabem que nós apoiamos. Então, o rap é cada vez mais oprimido. Nós sabemos que... Não se não é de bico. Oi? Não se não é de bico. Fica cada vez mais oprimido. E não são secretarias de hip-hop que vão sonar essa dívida e vão selar uma parceria. É preciso muito mais. É preciso uma política de Estado mesmo, de governo. Não só de governo, mas de Estado. É isso, Paulo. Muito bom.